E outro ponto, por que isso é importante? Porque esses processadores, essas diferentes famílias de processadores, esses diferentes modelos de processadores, eles apresentam características técnicas diferentes. E uma dessas características técnicas diferentes dos processadores, tanto da Intel quanto da AMD, é o que nós chamamos de clock do processador. O clock do processador é a frequência de processamento e por isso mesmo é medido em hertz. Então quando eu indico o clock de um processador, é o indicativo de frequência de processamento e por ser frequência de processamento é indicado em hertz. Professor, mas como é que eu consigo verificar isso na prática? Observa aqui comigo, como é que a gente verifica isso na prática? Vamos pegar um exemplo, olha a tela cheia para ti, aparecendo. Processador clock frequência, ali de ciclos por segundo. Exemplos, 900 megahertz e 2 gigahertz. Isso significa o seguinte, um processador de 900 megahertz, mega significa milhões, de acordo com as nossas aulas anteriores. Então seria de 900 milhões de hertz. 900 milhões de ciclos de processamento por segundo. Um processador de 900 megahertz pode processar dados a 900 milhões de ciclos de processamento por segundo. Tu imagina um processador realizando 900 milhões de ciclos de processamento por segundo. Alguém diria, nossa professor, isso é muito rápido. Para os padrões atuais, não é. Tu imagina esse outro modelo de processador que eu te mostro aqui, ó. 2 gigahertz, 2GHz, 2 giga, giga é bilhões. Então, 2 bilhões de ciclos de processamento por segundo. Quer dizer, um processador de 2 gigahertz para o seu clock indica 2 bilhões de ciclos de processamento por segundo. Quer dizer, um processador muito rápido se comparado a esse de 900 milhões de ciclos de processamento por segundo. Então, o clock, que é um indicativo de frequência, é um dos principais parâmetros de velocidade do processador e até mesmo de velocidade final no processamento do teu computador. Isso porque uma coisa é processar a 900 milhões de ciclos por segundo. Outra coisa é processar 2 bilhões de ciclos de processamento por segundo. É claro que, então, o clock é um importante parâmetro, uma importante medida de desempenho do teu processador. Não é o único. Por que não é o único? Porque existem... E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma